O Facebook deixa a mulherada louca É só curtir, compartilhar e comentar Não tem mais jeito, o negócio tá danado Tem que ter Face pra ser atualizado O Instagram é bem mais sofisticado É tudo chique, tudo mais organizado Não é privado, é pra quem quiser saber A mulherada vai lá só pra conhecer O WhatsApp for manter privacidade Fora do grupo ela tem toda liberdade Compartilhar, nem comentar e nem curtir Não tem fofoca, nós vamos nos divertir Se eu fosse celular, eu tava na mão dela Se eu fosse celular, eu tava no bolso dela Se eu fosse celular, tocava no corpo dela Eu não sou celular Eu sou mais um Zé Ruela Se eu fosse celular, eu tava na mão dela Se eu fosse celular, eu tava no bolso dela Se eu fosse celular, tocava no corpo dela Eu não sou celular, sou mais um Zé Ruela O Facebook deixa a mulherada louca É só curtir, compartilhar e comentar Não tem mais jeito, o negócio tá danado Tem que ter Face pra ser atualizado O Instagram é bem mais sofisticado É tudo chique, tudo mais organizado Não é privado, é pra quem quiser saber A mulherada vai lá só pra conhecer O WhatsApp for manter privacidade Fora do grupo ela tem toda liberdade Compartilhar, nem comentar e nem curtir Não tem fofoca, nós vamos nos divertir Se eu fosse celular, eu tava na mão dela Se eu fosse celular, eu tava no bolso dela Se eu fosse celular, tocava no corpo dela Eu não sou celular Eu sou mais um Zé Ruela, se eu fosse o celular Eu tava na mão dela, se eu fosse o celular Eu tava no bolso dela, se eu fosse o celular Tocava no corpo dela, eu não sou celular Sou mais um Zé Ruela No meu bairro conheci um camarada Sai pra pescar e se chega de madrugada Deixa a patroa nova sozinha em casa Mulher sozinha fica mal intencionada Um dia desse seu negócio deu errado A pescaria não deu muito resultado Voltou pra casa mais cedo que o combinado É isso mesmo que você está imaginando O brincadão no seu lugar tava deitado Coitado, tava deitado, só dando amor Tome cuidado meu amigo pescador Tava deitado, bem sossegado Pra quem que pesca deixa aqui o meu recado Tava deitado, só dando amor Tome cuidado meu amigo pescador Tava deitado, bem sossegado Pra quem que pesca deixa aqui o meu recado Tá no meu bairro conheci um camarada Sai pra pescar e se chega de madrugada Deixa a patroa nova sozinha em casa Mulher sozinha fica mal intencionada Um dia desses seu negócio deu errado A pescaria não deu muito resultado Voltou pra casa mais cedo que o combinado É isso mesmo que você está imaginando O brincadão no seu lugar tava deitado Coitado, tava deitado, só dando amor Tome cuidado meu amigo pescador Tava deitado, bem sossegado Pra quem que pesca deixa aqui o meu recado Tava deitado, só dando amor Tome cuidado meu amigo pescador Tava deitado, bem sossegado Pra quem que pesca deixa aqui o meu recado Tava deitado, só dando amor Tome cuidado meu amigo pescador Tava deitado, bem sossegado Pra quem que pesca deixa aqui o meu recado Tava deitado, bem sossegado 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 Tá morando no meu peito um atal de solidão Pra acabar com esse trem só tequila com limão Dou um tapa na saudade tocando esse modão Dou um tapa na saudade tocando esse modão Quem não chora de saudade não sabe o que é amor Lá no boteco da esquina chorando alguém falou Vou tomar uma birita pra acabar com essa dor Vou tomar uma birita pra acabar com essa dor Sou caipira do mato e também tenho coração Com essa viola no peito eu falo de solidão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Namorando no meu peito um atal de solidão Pra acabar com esse trem só tequila com limão Dou um tapa na saudade tocando esse modão Dou um tapa na saudade tocando esse modão Quem não chora de saudade não sabe o que é amor Lá no boteco da esquina chorando alguém falou Vou tomar uma birita pra acabar com essa dor Vou tomar uma birita pra acabar com essa dor Vou tomar uma birita pra acabar com essa dor Sou caipira do mato e também tenho coração Com essa viola no peito eu falo de solidão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais dessa eu não abro mão Mulher é trem bom demais da eu não abro mão Mulher é trem bom demais da eu não abro mão Mulher é trem bom demais da eu não abro mão Mulher é trem bom demais da eu não abro mão O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró Sai fora, zoião, não vem me tirar, não Sai logo da reta ou vem com nós, então Sai fora, zoião, não vem me tirar, não Sai logo da reta ou vem com nós, então O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O meu sucesso tá, tá bonito demais Tem muita gente ouvindo em toda Minas Gerais O povo pediu e eu cheguei sem dó O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró Vai ser sucesso então Lá no Maranhão Atravessando o Brasil Vou lá no sul, toca um maneirão Vai ser sucesso então Lá no Maranhão Atravessando o Brasil Vou lá no sul, toca um maneirão O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró O povo pediu e eu cheguei sem dó É Valdinei Almeida, o embaixador do forró É Valdinei Almeida, o embaixador do forró Achei que o tempo ia te mudar Ei, quem ama tanto chega a cegar De vez, eu fiz de tudo e acabou Passando de um esforço em vão Não teve jeito não Eu não entendo não E você vacilou O amor acabou O coração enganado Desacreditou Um dia foi tudo Hoje não é mais Já teve sua chance Não volto atrás Olha, vê você Querendo voltar Eu não tô afim E um parte pra outra Enquanto a borrada O coração aprende Vai viver sua vida Não tem mais a gente Achei que o tempo ia te mudar Ei, quem ama tanto chega a cegar Chega a cegar De vez, eu fiz de tudo e acabou Passando de um esforço em vão Não teve jeito não Eu não entendo não E você vacilou O amor acabou O coração enganado Desacreditou Um dia foi tudo Hoje não é mais Já teve sua chance Não volto atrás Olha, vê você Querendo voltar Eu não tô afim E parte pra outra De tanta borrada O coração aprende Vai viver sua vida Não tem mais a gente E você vacilou O amor acabou O coração enganado Desacreditou Um dia foi tudo Hoje não é mais Já teve sua chance Não volto atrás Olha, vê você Querendo voltar Eu não tô afim E parte pra outra De tanta borrada O coração aprende Vai viver sua vida Não tem mais a gente Eu não tô afim Eu não tô afim Tô fascinado Encantado Com a boca dela Com o sorriso dela Eu quero pra mim Tô fascinado Encantado Com a boca dela Com o sorriso dela Eu quero pra mim Achei demais A barriguinha dela É de arrasar Eu vou ter que beijar Deixa eu te pegar Achei demais Mas a barriguinha dela É de arrasar Eu vou ter que beijar Deixa eu te pegar Já tô de olho No bumbo empinado O seu rebolado Me faz enlouquecer Mexe que eu quero ver Já tô de olho No bumbo empinado No seu rebolado Me faz enlouquecer Mexe que eu quero ver Tô fascinado Tô fascinado Encantado Com a boca dela Com o sorriso dela Eu quero pra mim Tô fascinado Encantado Com a boca dela Com o sorriso dela Eu quero pra mim Eu quero pra mim É isso aí meu patrão Valdinei Almeida Na Baixada da Sedução Achei demais Achei demais A barriguinha dela É de arrasar Eu vou ter que beijar Deixa eu te pegar Achei demais A barriguinha dela É de arrasar Eu vou ter que beijar Deixa eu te pegar Aqui nós é mineiro Café e rodou Aqui nós é mineiro Do interior Aqui o couro come Debaixo do sol Debaixo de chuva Nós trabalha com amor Nós carrega de i-look Carrega de trator O café é nosso forte Nós é trabalhador Nós carrega de i-look Carrega de trator O café é nosso forte Nós é trabalhador Infra a estrutura Manda pra não ficar pra trás O café é nosso forte Nós é foda demais Nós derrissa de Nakashi Os pés no rio Nós derrissa de Nakashi Os pés no rio Nós derrissa de Nakashi Nós é foda demais É pés no rio É pés de umidade Tirado o secador Limpa e saca o produto Nós é bruto sonhador Nós mostra pra que veio Com nós não tem frescura Mata a cobra e mostra o pau Aqui a parada é dura Nós mostra pra que veio Com nós não tem frescura Mata a cobra e mostra o pau Aqui a parada é dura Aqui nós é mineiro Café e cutor Aqui não tem orgulho Nós é trabalhador Aqui nós é mineiro Café e cutor Aqui não tem preguiça Nós é trabalhador Aqui nós é mineiro Café e cutor Aqui não tem orgulho Nós é trabalhador Aqui nós é mineiro O café mudou, aqui não tem preguiça, nós é trabalhador Eu acordado aqui na madrugada, é que a paixão não tem hora marcada Devagarinho entrou no meu peito, foi me envolvendo, já não tem mais jeito A gente fez aquele amor gostoso, teve até apelido carinhoso Você chegou, foi arrumando tudo, meu coração tá perfeito de novo Não quero ficar longe de você, e por favor não se afaste de mim Não vamos dar lugar a esta saudade, você pra mim é só felicidade Agora estamos juntos, é tão bom dizer te amo As noites mal dormidas, que juntos nós passamos Amando a noite inteira, até amanhecer Amor eu descobri, quem me completa é você Agora estamos juntos, é tão bom dizer te amo As noites mal dormidas, que juntos nós passamos Amando a noite inteira, até amanhecer Amor eu descobri, quem me completa é você Não quero ficar longe de você, e por favor não se afaste de mim Não vamos dar lugar a esta saudade, você pra mim é só felicidade Agora estamos juntos, é tão bom dizer te amo As noites mal dormidas, que juntos nós passamos Amando a noite inteira, até amanhecer Amor eu descobri, quem me completa é você Agora estamos juntos, é tão bom dizer te amo As noites mal dormidas, que juntos nós passamos Amando a noite inteira, até amanhecer Amor eu descobri, quem me completa é você Amor eu descobri, quem me completa é você Tchau, tchau.